Gente, tudo bem com vocês? Tô aqui no centro de Porto Alegre, ó. E eu vou mostrar pra vocês que aqui tem uns brechazinhos assim ao ar livre, sabe? Bem bacana. Eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Como é que é. Então, bora lá. Eles expõem as roupas e aí o pessoal passa e vai comprando, né? Em plena praça, ó. Ali tá a senhora, ó. Deixa eu gravar aqui. É, ó. Eu? Aham. Tô mostrando o teu brechó, ó, ao ar livre, ó. Aqui, gente, ó. Que limpa esse sapato. Quanto que é esse aqui? Bem alto. Quanto que é esse salto? Isso aqui é da... Visano? Tá limpo? Ah, esse aí tá assim por 25. 25? É, tá bem barato. É, olha que lindo esse vestidinho aqui, ó. Lindo. Tu chegou há pouco, né? Essa saia é de couro, hein? Ah, eu cheguei de manhã, mas aqui é de... E essa saia, que tamanho que é? É, couro, é da Zara. Quanto tá? Ah, isso é 10. Deixa eu ver, eu quero. É, é porque... Ó, gente. Cara, mas eu... Sainha da Zara. É, eu vou botar lá, as coisas botar lá, ó. É, sainha da Zara ali, ó. Pera aí, ó. Deixa eu ver. Pera aí que eu vou aí. Aqui tem uma saída de praia, ó. O que que tem aí de bonito? Olha. Investidos, ó. Investidos, ó. Investidos, ó. Deixa eu ver esse aí. Chique. Ó, precisa que esses trapos também, tipo trapos, né? Bota roupa... Sim, olha. Esse aqui é o lugar do meu preço, era lá da praça. Ah, a praça lá não tá vazia? Tá vazia. Ah, o pessoal não tá lá? Não. Deixa eu ver aquele preto lá. Deixa eu ver. O que que é isso? Ah, é um cardigan. Ah, eu vou botar por cima de vestido. É que como eu tô... Ó, gente, um cardigan. Que legal. Deixa eu ver isso aí. Olha que bonitinho de renda. Lindo. Quanto que é esse cardigan? Esse cardigan ali? É. Pra aqui revender? Não, pra mim mesmo. Pra ti mesmo? Eu vendo aqui a 20, 15, 20, 15. Pra aqui pra 15. Tá, deixa eu ver depois. Ó. Saída de praia, ó. Isso é uma saída de praia. Bem bonito, posar com o maiô, ó. Aquele lá, eu fiquei curiosa, lá, ó. Aquele lá, ó. Aquele vestido preto lá. Não, não, aquele lá, ó, lá, ó. Ah, aquele lá, é bonito. Aquele lá, pra mim. Deixa eu ver se vai servir em mim esse aqui. Esse aqui é bem longo. Esse aqui é bem longo. Mas ele é pequeno. Ah, ele é pequeno? É. Olha, que lindo. Olha, gente, que bonito. Olha, gente, que bonito. Que lindo esse vestidinho, ó. Essa branca. Deixa eu mostrar aqui. Só coisa bonita. Tá meio bagunçada aí, porra. Não, não precisa ter que ir tranquila. Ela tá preocupada que tá bagunçada, gente. Antes ela não tava aqui. Quando eu cheguei, olha que lindo esse aqui. Tecido dele, P. Ó. Isso aqui é uma blusa. Olha esse. Hum. Vocês viram a saia de Corino da Zara? Aqui tem masculino, gente. Ah, isso mesmo, meu amor. Aqui tu encontra algumas relíquias, né? Algumas peças CGC. É, ó. Com etiqueta, ó. Olha esse aqui, ó. O que é isso aí? É vestido de festa. Ah, vestidão de festa, ó. Mas é vermelho, agora que você não viu. É, bonito esse. Aqui tem camisetas, ó, masculino. E ela já tá vendendo. Aqui tem um outro pessoal que vende, ó, também. Isso aqui no centro de Porto Alegre, gente. Ó, e o pessoal para e vai comprando, ó. Tá vendo? Assim também é uma forma de vender, gente. Eu tenho que levar minhas coisas lá na praça pra vender. Tá, vizinha? Eu vou lá. Boas vendas. Aí aqui, gente, ó. Tem um monte de utensílios, ó. Que eles vendem, ó. Tô indo ali, ó, gente. Saí dali. Tô indo ali e já tem outra exposição, ó. Tem outro... Abriu o tempo agora, né? Porque a gente tava chovendo, tava feio o tempo. Aí aqui já tem outro pessoal vendendo. Em pleno centro, ó. Ó, aqui já tem outro. Aí aqui tem de tudo um pouco. É isso, gente. Esses são os brechós de ruas que tem aqui em Porto Alegre. Quando você vem a capital, a Porto Alegre, vem passear aqui nos brechós de rua. Encontra coisa boa, mas muita coisa não é boa, não, gente. Eles vêm de tudo um pouco. Tem feira estadual da economia popular solidária. Tô vendo aqui que tem um evento ali, ó. Ai, gente, tô tricansado. Agora eu vou pra casa. Então foi isso, gente. Só pra vocês verem aí o brechazinho de rua, tá bom? Beijo.